Preste atenção nos preços que esse Premiere vai trazer pra vocês. E TCE e informática é uma coisa de ficar louco, gente. Computadores de todas as configurações que você puder imaginar. E o preço eu vou passar já pra vocês, porque isso aqui tá irresistível, tá? Esse é um microcomputador 486 DX400. É uma senhora máquina com HD de 640 e monitor SuperVG Color de 14 polegadas. Completo, um computador bárbaro. Só não acompanha o kit multimídia, porque também nem tem como. O preço dele à vista é de quanto? R$ 1.219 e até 5 vezes a gente pode fazer. Gente, R$ 1.219, tá? Facilita até 5 pagamentos com um pequeno acréscimo. Essa daqui é uma impressora HP, a DeskJet 400C. Tá saindo à vista quanto? R$ 396. Ela é colorida, já tudo de tinta, resolução de 600 por 300 dpi. Tem outros computadores, como eu falei, você encontra de tudo aqui, tá? Coisas realmente com qualidade, tecnologia e preço baixo. A linha de games, eles estão com muita coisa interessante, inclusive jogos a partir de R$ 25,00 e tem um jogo de hockey que é esse, que o pessoal curte a beça esse esporte agora. Tá custando quanto esse? Esse é R$ 68,00. Olha que máximo pra você rodar no seu computador, né? Super legal, é uma novidade, lançamento nos Estados Unidos, ele já tem aqui. E pra terminar, kit multimídia, porque você precisa com certeza. Eles têm vários tipos diferentes, esse que o Marquinhos tá mostrando é o kit multimídia Discovery dupla velocidade, com 19 títulos, a quanto? R$ 376. Tá, e tem o kit multimídia Discovery com velocidade quádrupla, que é esse que tá aparecendo no seu vídeo, com 11 títulos por? R$ 414. R$ 414. Agora, você que tem uma empresa e não tá querendo comprar um computador, eles fazem locação aqui, que varia de um dia até um ano. Entre em contato pra colher mais informações, porque vale a pena. Promoção é até o próximo domingo, de segunda a sexta, de 9 às 8, sábado, de 9 às 6 e domingo, de 9 até a 1 da tarde, na João Cachoeira, 1509, no Itaim. E os telefones? 820-0722 e 822-6477. E TCE Informática, vem!